O, 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 que isso, meu Deus do céu E galera antes de começar esse minigame, quero que vocês se inscrevam no canal E o Authentic tá desaparecendo ali o TT ele é, olha, calma aí, que isso Esse personagem foi muito importante no vídeo de hoje, é o meu panda É o panda, 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 panda Tu, tu, galera então, que isso daqui, é o pandinha aqui Oi, pandinho É meu Então é isso, galera Vamos pro vídeo Bom, vamos lá, galera Seguinte Que que é? 19 não é 20 É isso que eu queria falar Cadê? O que que fez o... Eu vou matar o Jazz, hein, mano Ó, tem um ouro aqui Vem cá, vem cá Jazz, vem cá, vem cá Ó, peraí, tá todo mundo aqui Vem cá, vem cá Vem cá, é, vem cá Volta, Jazz, volta, Jazz Ó, mano Olha o Jazz ali, véi Eu não vou andar com vocês, não? Ô, TT, vem cá Vem cá, não, vem cá Galera, vocês querem entender Por que que eu não ando com eles? TT, é por você, tá? Assista o Murder do Spock Por você, tá? Tá bom? Calma, se você me ama Você terá minha proteção Calma, se você me ama A esse ponto Mate esse cara aqui na minha frente Ah, não Esse cara? Ah, tá, não é o Spock Ai É o Spock Se você me ama Que coisa... Calma, se você vai me proteger de verdade Me proteja contra o Spock, véi Agora Ai Não, não vou matar Agora Eu vou matar um cara aleatório, ó Mano, vamos fazer o seguinte Vamos achar um cara... Ah, achei o cara aleatório, ali, ó Tá aí, véi Nossa Você fez isso? Que cara otário, véi Nossa Que... Nossa Não acredito Não acredito Você me matou, Cauê Na morte Mano Jazz Eu errei um amigo, véi Era outro amigo Eu arco na sua cara, véi Mano Eu falei acerta uma flecha no Spock Mano Autêntico Desculpa Você tinha razão Autêntico Eu vou confiar Tt, eu vou confiar em você em todo momento da minha vida O Tt tinha razão Não precisa confiar em mim, não Não, é que o Jazz é porque você virou muito murder Ela não tem como te confiar Fica com medo, né, mano? Vai que você é murder de novo, vai? Eu vou ser o arco pra você no último segundo É verdade Mano, eu só queria falar uma coisa pra vocês, véi Eu só queria falar uma coisa pra vocês Eu sou murder, véi Não queria falar, não Eu sou murder Não, confia em mim, confia em mim Você é meu amigo Ah, aí sim Cadê o Autêntico, vem cá, Autêntico É o Good Jazz Olha ali, Autêntico Nossa, que vontade Caraca, mano, na moral Eu tô... Ô, galera, na moral, na moral Desafio agora, Jazz Desafio agora A dar um tiro em mim ou no Spock Onde nós dois tem que... Então você já tinha tacado sua faquinha Eita, eu ganhei 150 pontos Peraí, peraí, peraí Quem que é o... Quem que é o detetive? É o Jazz? Só pra eu saber mesmo Pra matar ele Jazz, o cara aí tá suspeito Jazz Nossa, tem um Naruto do Capiroto aqui Ai, tem um cara de lã atrás de mim Jazz Ô, Spock, vem cá Jazz, 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 Jazz Me avisa, gente, me avisa Por você, tá? Porque eu gosto de você, tá? Eu também gosto muito de você Já não posso falar o mesmo do Jazz Ah, 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 ah Ah, não Não, Spock, eu conf... Nossa Nossa, eu quero muito ver esse duelo Eu quero muito ver esse duelo Quem é o detetive e quem é o assassino? Eu tô até agora boiando Eu quero ver esse doelo Nossa Tchau Agora só falta um Nossa, eu vou atirar no Cauê Ah Corre, Tur Mano, eu me matei Galera, vocês acreditam que eu me matei Me jogando no portal do The End, mano? Que dei no mapa Nossa, velho, não acredito Eu pulei no portal do The End e morri, velho Ah, não, é sério? Ah, não acredito Agora que eu ia matar geral Tá no murder paralelo dele, Fraga A gente tá jogando aqui Tá com outra coisa Caraca, deu O teu hit na mina já foi embora já É lógico Calma aí, calma aí Olha aqui, ó Segue reto aí Vira, eu vou te mostrar um pico da hora Pra isso aí Nossa, caraca Nossa Caraca, ganhou? Falta só um, falta só um Deixa eu ver Ó, 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 ó Que isso? Meu Deus do céu Viro Cara, joga muito, mano Bom, vamos lá Seguinte 19 não é 20 de novo Tá bem Mas tem um porém 99 não é sério Ô, galera Eu tô do TT, é um lobo É um lobo É um lobo Tá bom, galera Lembrando que Seguinte 19 não é 20 de novo Ah, nossa Parei Tá, parei com essa piada Tá bom Ó, aqui é o Midas Ó o Midas aqui, ó Eu encontrei um cara disfarçado aqui, olha No esconde-esconde Olha esse cara, velho Olha onde ele parou, velho Nossa, tio Não Que isso? Os caras tá disfarçado Pesado, mano O cara tá disfarçado Olha isso, galera Mano É isso Tá bom Mano, eu acho que é o TT, velho Ô, eu juro mesmo Tô nem aí, vou trollar a galera aqui Ô, TT, faz o seguinte Vem comigo, vem comigo Tem um lugar que é GG, velho A gente tem que ir por cima Pode pular aqui embaixo nesse lugar Mano Ô, TT, tem outro cara de disfarça aqui, velho Olha isso Mano Tem gente madeira, velho A galera é toda nesse espaço Ô, vem aqui, segue aqui, ó Segue aqui, ó Tem um lugar muito, muito bom Pra quem não é nada, né Igual a gente Nossa, que triste Ó, vem aqui A gente tem que subir no último Pra quem só tá aqui pra jogar, né, velho É, exato É Me dá seu ouro Eu tô com oito Não dá pra dar ouro Não dá pra dar ouro Aqui É, cada um Mano, onde é que eu tô? Aqui, TT, sobe, sobe, sobe Cadê tu? Vem, vem Ó, cuidado com a cor aqui É perigoso Aí, toma cuidado No mesmo lugar que eu, eu acho, velho Pronto Ok, isso, hein Pra coreira, hein Parabéns Aí, ó Pronto, TT Vamos ficar aqui, ó Aí, aqui, um gold A gente abre Tá, não é Spock Foi, mano Qual que é a trapdoor, mano? É esse Ah, o cara caiu Que brecha, mano Nossa, isso é pra matar alguém, velho? É, mano Se o cara vir de lá Ele vai morrer, ó Tipo assim, ó Ah, não deu Droga Nossa Trava, mano Não, vamos esperar alguém passar Que isso Open Nossa, dá pra abrir Dos lados também, mano Ah, dá pra você ficar escondido Ih, tem aqui em cima também, parceiro Nossa Que da hora, velho Olha isso Ó, vai Deixa Fazendo onde é que eu tô, velho Sério mesmo Tô lá de fora do castelo Caraca Onde eu tô, Cauê Passei na trapdoor, caramba Passa de novo aí, TT Passa aí Deixa o cara passar Deixa alguém passar Que eu vou Ah, pá Ah Que droga, mano Nossa, tem uma passagem ali O quê? Cauê, tem uma passagem ali Duvido Abre de novo Abre de novo Espera, espera, espera Nossa, o Jorge vai tentar Ai, não É ali É ali Mano, se entrar ali É GG Ah, não, mas Onde eu tô é GG Mano, na moral Não tem como Não tem como Se eu matar a pessoa errada Eu perco Eu simplesmente morro, mano É Aham Ah Não, não, não Para, TT Para Seu chato TT A gente é amigo Oh, murder Encontrei Quem que é? Ali Quem que é o murder? Fala nomes Nossa Ai Pega o arco aí Ah, eu vi, eu vi Não dá pra Só tem uma flecha, velho O murder Nossa O Ian Murder, the bench, the bench, the bench You win Será que dá pra entrar aqui? Não dá, não dá Tem vidro ali Não dá Bom, galera Vamos lá, né Começamos aqui a nossa Partida Ih, tem um error Bird aqui, meu Deus O Spock é o murder Galera, não falou nada Mano, na moral Caraca Mano, já morri pelo murder, velho Cê é louco Então, explana aí Explana aí Quem que é? Eu vou falar É o Spock Ah, não É o Spock Eu posso falar que não é o Spock Mas, eu tomaria cuidado Com pessoas de vermelho, velho Ih Mano, pra ser sincero Eu nem vi Eu fui Quando eu fui pegar o mouse Pra jogar o murder Me matou, velho Sabe o que é, TT? Eu vou explicar o que acontece Vem uma nova atualização no Repixel Que ele tá tentando destruir Assim, matar pessoas que são ruins Tá ligado? Bug, é verdade É, então, né Calê Eu fosse você Corria muito, mano Muito? Ah, não O murder vai fazer outra vítima Olha o murder fazendo outra vítima Nossa O murder fez outra vítima Nossa Filha da... Nossa, eu vi quem que é Mano, se for o Erobrine O murder Eu vou ficar muito bravo Porque eu... Eu vou proteger vocês, hein Eu vou falar, tipo Corre, foge daí Corre, foge daí Pela proteção, né, mano? Nossa, velho O cara que tá matando do meu lado Corre, foge daí, Cauê Beleza Ah, do tipo Mano, se... Saia daí o mais rápido possível Danadinho Nossa, que delícia Peguei dois ouro Não, não é esse não Você falou vermelho, né? Tô vendo os caras vermelhos aqui Olha, o cara vai fazer... Olha ele indo fazer outra vítima Tá, não tem ninguém atrás de mim Então eu não vou ser morto Eu acho Que isso Mas outra vítima feita Corre, Cauê Corre Corre Você é a próxima vítima dele Nossa, corre Corre, Cauê Corre muito Muito, muito Oh, killing Nossa, Cauê Corre É você, Cauê O próximo Nossa, dá a volta Dá a volta Ele tá atrás de você, Cauê Calma Ah Eu tentei, Brasil Tentei Eu achei que você ia conseguir dar a volta E pegar o arco depois Eu também Não, não, mas eu já tinha arco Calma Vamos ajudar o Jazz Galera, Jazz Ghost tem que sobreviver Tá, Jazz Quando você tá Quando você tá Não fica no meio, Jazz Eu acho que é a pior coisa que você vai fazer, mano É Tá, tô com o arco Tô com o arco Só fala quem que é É... Tá Não é isso É um cara de vermelho É o de vermelho Eu não vou falar o link dele, Jazz É, a gente não vai falar quem que é Mas... Quer ver que tem mais de um de vermelho? Tem, pior que tem Jazz, o primeiro cara de vermelho que você vê Taca a flechada nele, mano É, 50% né Ou você acerta Opa, Jazz Pode ser Deixa eu ver Vamos traçar o caminho do Jazz Eu não sei onde tá o cara, mano Qual que é? Peraí Ah, esse cara aqui É esse daqui, mano? Eu não lembro se é esse Nossa, o cara morreu e nem sabe Eu nem lembro quem me matou, velho Vai retor, Jazz Não, eu tô aqui abaixo da memória, né? Ó, Jazzão Jazz Vou botar aqui, mas eu já tenho o Bull Não, então O cara acabou Jazz, eu olharia pra trás Jazz, Jazz É você O Jazz abre, né? É esse mesmo Calma, calma Jazz, eu confio em você, Jazz Nossa, droga, droga, droga Errei, errei, pera Não é fácil Nossa, o panda te protegeu, Jazz Mano, o panda te protegeu Ele deu a vida por você O panda deu a vida dele Jazz, ele tá atrás de você Ele tá muito atrás Ele vai tacar a flecha Ah, não deu tempo Morreu É, galera Foi isso, né? A gente tentou, né? Tentamos da melhor forma ganhar Mano, não, calma aí Você filmou o panda morrer Eu vi, eu vi Foi muito bonitinho, velho Mas não deu Foi muito engraçado, velho O panda entrou na frente Galera Você que viu até o final desse vídeo Bote aí nos comentários Hippie Panda Um minuto de silêncio pro panda, galera Panda, panda, panda Panda, 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 panda Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Opa, que isso? Travei tudo aqui Então é isso Se você curtiu Não se esqueça do gostei Por favor, ajude na divulgação Desse vídeo Para mais pessoas conhecer E também Não se esqueça De se inscrever No canal do pessoal Aí também Tem do Jazz Tem do Tem do Spock Na verdade do Spock é o melhor É, é só isso que eu quero falar E se inscreva lá Que são canais que eu recomendo bastante E é isso Até amanhã E Falou Tchau Até mais Tchau